Música Campina Grande na Paraíba realiza durante todo o mês de junho o maior São João do mundo Música Desde 1983 a cidade promove 31 dias consecutivos de festa Um mês inteiro com cerca de 480 atrações culturais 330 barracas com comidas e bebidas típicas 360 quadrilhas de vários estados e haja fôlego para mais de 700 horas de forró Música Quando a gente gosta mesmo, se dedica a isso A gente quer estar toda hora, acho que até no sonho tem gente que dança Música Mas o São João de Campina Grande é mais que uma festa junina É uma maneira de valorizar as tradições Uma forma de manter viva a cultura popular nordestina Rica em crenças, danças e músicas Lá nós temos o da Dança do Bumbaboi Tem o Cacuriá também da Secretaria de Aposentados E tem o Tambor de Crioula também O Tambor de Crioula está aqui também em Campina Grande A gente está deixando uma eleição Porque nós temos que resgatar as nossas raízes E a nossa quadrilha traz o tema das origens das festas juninas Nós vamos mostrar aqui as questões das simpatias, das adivinhações A questão da matutice mesmo É importante porque nós somos nordestinos E nós não devemos nos vergonhar de nossas raízes E é no São João onde a gente mostra isso O que é 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 a que é 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 que